Eu acho legal esse jogo Palmeiras e Inter, pelo seguinte, Arnaldo, primeiro que o Inter está indo muito bem com o Agui, e segundo, por causa do Palmeiras, sobretudo a gente fica esperando as coletivas do Abel, ele sempre tem alguma coisa para dizer, xinga alguém, fala da lista de jornalistas, e aí o que eu queria falar para você, Arnaldo, é uma coisa curiosa, o Crespo saiu do São Paulo, aplaudido pela torcida, teve a sua voz, seu nome gritado ontem, a maioria dos São Paulinos ficou triste com a saída dele, ele fez lá um texto, nas redes sociais, completamente elegante, a passagem toda dele pelo Brasil foi de uma elegância impecável, até na roupa, né? E o Abel é o contrário, sempre briga com alguém, a impressão que dá é que ele está louco para chegar no dia 27 de novembro, para acabar com a Libertadores, ganhou ou perdeu, e ele fala muito obrigado, eu estou indo embora, não é? Não, ele não falaria muito obrigado, eu estou indo embora, não, ele faria mais como o Dunga fez na Copa de 94, pegaria o troféu da Libertadores, iria para a cama e falaria alguma coisa, algum palavrão em português. Isso considerando que ele vai ganhar, mas ele pode não ganhar. Eu acho que a questão do vizinho, que vem antes da questão dos jornalistas, da lista de jornalistas, que eu acho uma irresponsabilidade, aliás, ainda mais em se tratando de clube grande, essa questão do, ele foi pegar carona com o Renato, né, Portalupe, e fez um elogio ao Renato, e falou que tem mais jornalistas na listinha dele que na listinha do Renato, a questão do vizinho, o Abel parece esses vizinhos paulistanos aqui, que abrem a janela na hora de comemorar gol e mandam chupa para todo mundo lá. São comportamentos completamente antagônicos, você tem razão, Tiro, do Crespo e do Abel. Isso não deveria entrar na análise do trabalho deles, porém, é como você falou, hoje você tem mais a comentar das entrevistas do Abel do que das partidas do time dele. O time do Palmeiras faz um segundo turno ridículo. O Palmeiras não foi assunto essa semana pela partida ruim em Salvador, porque teve toda essa confusão do São Paulo, teve o jogo do Corinthians, teve o jogo da seleção, mas o Palmeiras foi muito mal em Salvador, de novo contra o Bahia. Não fosse o Jair, eu teria perdido. E, de fato, é de se espantar que um time que vem jogando e treinando bastante com tempo para isso tenha decaído tanto de produção. A minha impressão é que nas alternâncias e escalação de opções, o Abel se perdeu um pouco. Agora ele deve ter esse dia da final da Libertadores em mente, mirar um time que possa complicar e fazer frente ao Flamengo, mas tem muito jogo do brasileiro até lá, né? E acho que essa partida contra o Inter, como você falou, é interessante mesmo, porque o Inter com o Agui, que eu acho que é um cara que acerta times sem grande alarde, hoje a gente joga muito mais que o Palmeiras, né? É um padrão, mas o Abel está muito mais tempo que o Aguirre. E o Aguirre também não fica brigando com todo mundo depois dos jogos, não, cara. Então tem essa situação. O Abel e o time dele são os maiores devedores atuais do futebol brasileiro. Então ele tem que ter... E se ele quer mandar recado em toda a coletiva, nós jornalistas daqui, não somos acho que os alvos dele, mas nós estamos mandando um recado. Desafie o seu time a jogar alguma partida boa, que faça como a seleção brasileira, né? O do Tite conseguiu jogar uma partida boa. Está muito difícil ver um jogo do Palmeiras. Cara, é incrível. E não é por falta de jogador. Isso está claro. Assim como a seleção do Tite não estava jogando, não é por falta de jogador, né? E o Abel tem mais essa coisa de se alimentar no conflito. É uma estratégia, evidentemente. Mas a questão do campo, ele não está conseguindo dar uma resposta boa, não, viu, Tironi? Ele dá respostas boas nas entrevistas, que a gente repercute durante a semana, mas as respostas do campo, elas sumiram. Simplesmente sumiram. Uau!